E hoje eu vou te mostrar uma pérola da França, que fica ali bem pertinho de Nice. Eu tô falando de Saint-Raphaël. Mas como eu achei essa joia da França? Eu estava em Nice e queria ir para Saint-Tropez. Então você pega um trem de Nice para Saint-Raphaël e depois um ônibus de Saint-Raphaël para Saint-Tropez. Mas eu achei a cidade tão maneira que eu resolvi parar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Ela está na fronteira com os Alpes Marítimos e é banhada pelo Mar Mediterrâneo. Tem uma população pequena de cerca de 35 mil habitantes. A cidade é um destino popular para turistas de todo o mundo, principalmente da França. Como eu visitei ela em dezembro, então ela estava toda enfeitada para o Natal. E sabe como é, né? Europa no Natal é uma coisa incrível de maneira, porque toda cidade fica bem iluminada, bem enfeitada. Então é uma vibe muito maneira, não só em Saint-Raphaël, como a Europa quase que inteira. E uma dica que eu dou é, quando você visitar algum mercadinho de Natal, prove o vinho quente. Ele aquece e ainda é muito gostoso. E essa vista aí é da Torre do Museu Arqueológico de Saint-Raphaël. Você tem uma vista panorâmica da cidade. Claro que o dia ajudou, estava sol e é muito maneiro. E aí, gostou? Me conta os comentários.